Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo certinho? Julinho, tô chegando. E, antes de tudo, queria agradecer a Roseli pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e passar um pouquinho da história, do legado, enfim. E parabéns a todos vocês aí pelo curso. Espero que o rádio seja a sua válvula de escape para levar ao público tudo o que passe no seu coração, porque eu acho que o rádio é isso que está faltando hoje em dia, um pouco de coração, né? Todo mundo falando muito por aqui, mas não muito por aqui. Então, que você leve sempre essa mensagem com você de levar as suas emoções, suas experiências pessoais ao rádio, que é um veículo que, apesar de todas essas transformações tecnológicas, tem sobrevivido e tem sobrevivido muito bem, né? Continua firme e presente na vida das pessoas, continua mais forte do que nunca. E a gente fica muito feliz de poder ter as rádios que a gente tem hoje, essa nova plataforma digital da internet. Eu acredito que esse já está sendo o futuro do rádio. em termos de você poder levar o rádio de uma outra maneira, né? E muito mais aprofundada, pegando mais pessoas e por um custo operacional muito mais barato. Bom, a Roseli tinha me perguntado várias questões e a primeira foi, qual foi a minha, as minhas primeiras experiências no rádio. E eu acho que a minha primeira experiência no rádio foi em casa mesmo, lá em Araraquara, junto com meu pai, com a minha mãe, na minha casa. A presença do rádio sempre foi muito, muito importante no nosso dia a dia de casa. Meu pai sempre foi um fanático por música, por jazz, minha mãe também. Então eu cresci naquele ambiente musical e rádio todo dia, escutando. Minha fascinação pelo rádio começou naquela época. E de lá pra cá, tomou conta da minha vida. Meu pai escutava muito as rádios da Voz da América, que traziam muita informação aqui dos Estados Unidos pro Brasil na época e também muitos programas de música. E a partir daí, a minha paixão pelo rádio cresceu ainda mais, pela música cresceu ainda mais. Anos depois, comecei a colecionar discos. Meu pai viajava muito na época que ele era preparador físico do Santos. O Santos viajava, fazia um turnês mundiais, ele sempre trazia disco pra mim. Eu tinha uma coleção enorme, enorme em casa. E foi por isso que o Pelé me convidou. O Pelé frequentava muito a minha casa em Santos. E ele um dia chegou lá, viu aquilo tudo, falou, Meu Deus do céu, eu tenho uma rádio, Julinho, junto com o Vasco Faek, que na época era o presidente do Santos Futebol Clube. E ele falou, pô, Julinho, você não quer ir lá trabalhar, fazer a programação da rádio? E foi a minha primeira experiência de bastidores de rádio, de entrar numa emissora de rádio e ver tudo aquilo. E de lá pra cá, o meu amor sempre foi intenso, né? Foi sempre aumentando, 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 até chegar hoje. E eu acho que não vai parar nunca. Só vai parar o dia que eu morrer. Porque esse amor pelo rádio é constante. O rádio é fascinante mesmo. É um vício. E isso não é só eu que falo, não. Todo mundo que já trabalhou em rádio, que continua trabalhando em rádio, fala a mesma coisa. É um vício. A partir do momento que você entra, que você absorve, que você faz parte da vida das pessoas, ele te pega de um jeito que não te deixa embora. E eu acho que é isso que vai acontecer com muitos de vocês. Espero eu. Que essa sua caminhada aí, a caminhada de vocês no rádio, seja uma caminhada muito feliz. E que você possa transformar as pessoas. O microfone é uma arma muito poderosa, gente. Muito poderosa. Com o microfone a gente pode mudar o mundo. A gente pode, sabe, transformar muitas coisas pra melhor. Bom, se a gente for comparar a tecnologia do passado, né? Década de 70, final da década de 70, com rádio hoje em dia, tecnologia é outra. Não só no estúdio, mas fora também. Os equipamentos são mais sofisticados. Hoje em dia, você tem computadores. Naquela época, a diferença era que era uma coisa muito mais rústica mesmo. Eu cortava as fitas, pedacinhos assim de fitas com a gilete de um bloco de edição, que até hoje eu guardo com muito carinho. E a gente cortava as fitas pra deixar elas todas editadinhas, pra ficar o programa completo no ar. Ou alguma coisa que a gente falava que não era legal, a gente ia lá e cortava um pouquinho. Então, era um trabalho meio até tedioso, né? Porque demorava pra fazer. Hoje em dia, você demora um minuto pra fazer uma coisa que naquela época demorava uma hora. Então, a gente vive momentos assim muito legais hoje em dia, viu, gente? Todo mundo pode ter o seu estúdio, o seu equipamento em casa, o seu mixer, o seu computador. Pelo menos a maioria da gente pode ter. E a gente tem esse acesso muito rápido de banda larga na internet, onde a gente pode buscar música e contactar outras pessoas, e trazê-las no ar também, pelo WhatsApp. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, tecnologicamente, de fazer rádio. Existe o componente humano, que é muito importante também. Não adianta você ter tecnologia e não ter o componente humano pra levar a mensagem. E isso leva a uma outra pergunta também, que é o que eu acho das rádios hoje em dia. Eu acho que o que falta hoje em dia, realmente, nas rádios, é o componente humano. O cara que você escuta no rádio hoje em dia, pelo menos em sua maioria, parecem ser robôs, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, tá todo mundo comunicando a mesma coisa. Existe o nome da rádio, existe o slogan, existe o nome da música e a hora certa. Todo mundo se baseia por essas quatro coisas. Quando, na realidade, é óbvio que oração. Eu sei, eu tenho meu celular, eu sei que rádio que eu tô ouvindo. E a música, eu vou lá no Shazam e pego a música no ar, pelo Shazam, eu sei qual é. Então, eu acho que os comunicadores hoje em dia têm que comunicar outras coisas. A gente falou antes sobre falar do coração. Rádio é feito do coração e não com a boca. Então, que você leve sempre essa emoção dentro de você, esse conhecimento. Procure sempre aprender mais, a ler mais sobre o que você tá falando, sobre as músicas, sobre os artistas, um histórico, um pouco do passado, o que levou a música que a gente ouve hoje em dia, né? Muitos dos gêneros hoje são espelhados no que foi no passado. Então, é importante você passar esse tipo de cultura, de conteúdo pras pessoas. Faltam muito conteúdo criativo no rádio hoje em dia. Então, eu vejo isso. Eu acho que chega o momento... E não é por culpa dos locutores, não. É por culpa de uma direção, de uma diretriz das rádios. Eu acho que os diretores artísticos, os coordenadores artísticos, os donos de rádio, têm que deixar os seus comunicadores se expressarem. É que nem você comprar um jogador maravilhoso, atacante maravilhoso, e falar pro cara jogar na defesa. Não faz sentido isso. Eu acho que se você contrata um comunicador pra sua rádio, ele tem que comunicar. Ele tem que ser um banana da vida, ele tem que ser um cara diferente, fora da caixa. Você tem que pensar fora das regras. Joga as regras no lixo e construa as suas próprias. Eu tenho como base essas coisas no meu estilo de rádio. Eu não quero ser mais um na manada. Sabe aquela manada, os boizinhos todos indo, um do lado do outro. O vaqueiro lá jogando com... Opa, vai pra direita, vai pra esquerda. Eu não quero ser mais um na manada. Já nas minhas horas de folga, eu não posso deixar o elemento componente mar ficar fora da minha vida. O mar sempre me acompanhou, o surf, as atividades na natureza sempre me renovaram. Espiritualmente, mentalmente, eu vou buscar na natureza a fonte, a minha fonte de energia. Então, faz uma parte muito grande cada vez mais. O surf, a praia, o sol, as caminhadas, as florestas, os rios, as cachoeiras. Isso não pode faltar na vida de ninguém, gente. Não pode faltar na vida de ninguém. A gente entra no mar, a gente pode estar com a cabeça cheia de problemas. A gente entra no mar, fica uma horinha, duas horas, pegando onda, caindo da prancha, tomando pranchada na cabeça. Quando sai, você sai renovado. Sai leve, alma leve. Então, procure sempre na natureza a sua energia pra você poder transmitir via microfone tudo isso. É importante oxigenar. A gente fica muito sentado. Nós, locutores, ficamos sempre sentados quase o dia inteiro, né? Quando a gente tá no ar, a gente tá sentado. Quando a gente tá em casa, a gente também tá sentado. Quando a gente tá no carro indo trabalhar, a gente tá sentado. Então, tem que se movimentar mesmo. Não tem jeito. Bom, muita gente fala que existem duas épocas do rádio. A época antes do Julinho e a época depois do Julinho. Eu não sei. Eu não sei. Talvez, talvez pelo motivo que a gente já conversou aqui um pouco hoje. Eu tive muita sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Aquela época, 75, veja. Não existia internet. As coisas eram muito lentas. As informações chegavam muito devagar. Os discos eram muito difíceis pra chegar, pra você comprar. Então, eu tava justamente no núcleo, no centro disso tudo. Quando os programas começaram a aparecer. Os meus primeiros programas começaram a ir ao ar. E, de repente, chega esse... E, na época, vale lembrar, né? Na época, nas AMs e o começo do FM no Brasil, Os locutores eram todos formais. Era uma voz sempre bonita. Estamos aqui. E, de repente, chega um maluco de Nova York. Um moleque falando inglês, português e a 300 por hora. E isso chocou de uma maneira positiva, eu acho, né? Impressionou. Essa, acho que é a palavra. Impressionou muita gente. Então, marcou muito a época. Então, eu acho que por isso que as pessoas falam, Ó, existe uma época antes e depois do Julinho. E eu acho que eu fui o pioneiro a trazer esse novo estilo de locução pro Brasil. Então, quanto a isso, eu acho que tem a ver um pouco, né? Marcou muito. Criou uma linha. E que, depois dos meus programas, as coisas e os locutores mudaram. As rádios mudaram suas fórmulas de comunicação. Fico muito feliz, muito grato com isso. Eu acho que... Eu acho que é muito legal você ouvir das pessoas o que eu ouço todos os dias, né? Pô, Julinho, você marcou muito a minha vida. Você transformou. Eu não gostava de rádio. Ou, sei lá, eu escutei você e comecei a gostar de rádio. E hoje eu sou um locutor já há muitos anos. E existem muitas pessoas já consagradas no rádio que estão no rádio por minha causa. Isso não tem preço, né, gente? Isso realmente não tem preço. E se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria do mesmo jeito. Então... Então é isso.